De acordo com o presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pato Branco, Edson Silveira, o primeiro congresso brasileiro de adubação de sistemas acontecerá de 19 a 21 de outubro. Nas dependências aqui da sociedade rural e com a parte de campo lá no IDR. Um evento a ser realizado pela associação, parceria com as instituições de ensino, com o IDR e com a Federação dos Engenheiros Agrônomos, com patrocínio da FAEP e do CREA, CONFEA e Mútua. Inscrições para o evento de forma online. Já está aberta até dia 15 de setembro as inscrições com valor reduzido para quem se antecipar. Então assim, a inscrição está aberta e quem quer submeter trabalhos também, pessoas que trabalham com isso, que fazem seus estudos, suas pesquisas, também já está aberta a inscrição no site agroinformativo.com.br. Dez profissionais abordarão vários assuntos, uma programação bem extensa. Convidando o pessoal a participar, os profissionais, os acadêmicos, pessoas que trabalham com essa atividade, na atividade rural, que participem desse evento. É o primeiro congresso realizado em Pato Branco sobre a adubação de sistemas, um tema muito importante, que está hoje em voga e que visa a questão de você estudar melhor essa questão dos fertilizantes e sua aplicação na questão da adubação de sistemas, das culturas que hoje nós integram a nossa região aqui, na região sudoeste do Paraná. Então, vamos lá.